As máscaras do Slipknot são mais do que simples adereços. Para muitos integrantes, elas representam uma libertação, uma forma de expressar quem realmente são, sem medo de julgamentos. A máscara torna-se uma persona, permitindo que os membros explorem os cantos mais sombrios e intensos de suas personalidades no palco. E se há alguém que leva essa transformação a sério é Michael Pfaff, o enigmático Tortilla Man. Pfaff é um dos membros mais intrigantes do Slipknot, conhecido por suas performances caóticas e presença perturbadora. Para os fãs, ele personifica o caos controlado, um verdadeiro maluco nos shows da banda. Seu estilo único não só adiciona uma camada de intensidade às apresentações, mas também reforça o legado do Slipknot como uma das bandas mais insanas e criativas do metal mundial. E, cara, olha só, você já teve tempo aí de dar uma analisada na personalidade de todo mundo? Vou fazer aqui umas mini perguntas aqui rapidinho. O que é o mais engraçado da banda? Cara, o mais engraçado? Puta. É o Tortilla. O Tortilla, ele é bem engraçado. O Tortilla é o Michael Pfaff. Eloy Casagrande, que está dividindo o palco com Pfaff, descreve-o como um dos integrantes mais engraçados do Slipknot. Esta faceta humorística, no entanto, não diminui a seriedade com que Pfaff aborda seu papel na banda. Além de ser o percussionista do Slipknot, Michael Pfaff é um pianista excepcional, o que demonstra a profundidade de seu talento musical. Neste vídeo, vamos explorar mais sobre esse músico que ajudou a elevar o Slipknot a um dos patamares mais altos do metal mundial. Michael Pfaff, nascido em 17 de maio de 1980, é mais do que apenas o Tortilla Man do Slipknot. Formado pelo renomado New England Conservatory of Music em Boston, Massachusetts, com um mestrado em música, ele traz uma riqueza de conhecimento e habilidade que poucos poderiam imaginar. Pfaff começou sua jornada na música como pianista da banda de rock alternativo Dirt Little Rabbits, ao lado de Sean Cranham, outro membro do Slipknot. A banda lançou dois EPs e um álbum antes de se dissolver, mas foi nesse ambiente que Pfaff cultivou a amizade com Sid Wilson, que eventualmente o apresentaria ao mundo do Slipknot. A introdução de Pfaff ao Slipknot aconteceu em meio a uma tempestade. Após a demissão do percussionista Chris Fenn em 2019, devido a questões legais, Pfaff foi convidado por Crehan para se juntar à banda. Ele aceitou o convite e rapidamente se tornou uma figura central, tanto nos estúdios quanto nos palcos. A máscara que escolheu, semelhante a uma tortilha, logo se tornou sua assinatura, e o apelido Tortillaman foi dado pelos fãs. Apesar do mistério inicial em torno de sua identidade, que durou até março de 2022, Pfaff solidificou seu lugar no Slipknot, contribuindo para o sucesso de álbuns como We Are Not Your Kind e The End So Far. O Slipknot sempre foi uma banda envolta em mistério, e a identidade de Pfaff não foi exceção. Durante dois anos, os fãs especularam sobre quem estava por trás da máscara, até que finalmente, em 16 de março de 2022, a banda revelou oficialmente que Michael Pfaff era o Tortillaman. Essa revelação ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, onde Pfaff segurou um cartaz que dizia Eu sou Michael Pfaff. Antes disso, sua identidade havia sido sugerida indiretamente em 2020, quando ele foi visto em fotos ao lado de outros membros da banda durante uma visita à caverna de Postosna, na Eslovênia. Antes da revelação, o guitarrista Jim Root comentou, em uma entrevista ao The Art and Span Show, que estava surpreso pelo fato de um novo membro do Slipknot ter conseguido manter sua identidade em segredo por tanto tempo. Dando algumas pistas sobre quem era o Tortillaman, Root destacou que Tortilla é um pianista de classe mundial e um percussionista habilidoso, formado em música, o que o coloca em um nível diferente dos músicos autodidatas. E além de seu talento musical, ele é completamente louco. Ele é um verdadeiro personagem, cara. Eu não o conhecia muito bem antes de ele se juntar a nós, mas o cara é um músico fenomenal. Um pianista de classe mundial, um percussionista incrível e tem formação acadêmica em música. Ele não é apenas um autodidata de garagem, ele elevou seu talento a um nível extraordinário. E além de tudo, ele é completamente louco. Eu não achava que alguém pudesse se igualar à nossa loucura, mas ele conseguiu. Às vezes estou tocando e de repente ouço uma batida ao meu lado e lá está ele, do nada, ao meu lado. Eu fico tipo, você é maluco, cara. Seus joelhos vão acabar se quebrando. Hahahaha Além de seu talento musical, Faf é conhecido por suas loucuras no palco, frequentemente pulando da percussão e se misturando com os outros membros da banda, criando momentos de pura insanidade. Música 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 Tchau, tchau. Um dos momentos mais inusitados da carreira de Pfaff aconteceu durante um show em Guadalajara, no México, em dezembro de 2022. Pfaff foi agarrado por um segurança que o confundiu com um fã tentando invadir o palco. O incidente foi capturado em vídeo por um espectador e a situação se tornou ainda mais absurda quando o segurança percebeu que estava prestes a expulsar um membro do Slipknot. Sean Cranham, que observava a cena, não pôde deixar de expressar sua reprovação com um olhar bizarro, enquanto Pfaff voltava ao palco. Sim, 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 sim. Gole, gole, gole. Todas as pessoas, paramos. Arola. Michael Pfaff, o Tortillaman, é uma figura fascinante dentro e fora do palco. Sua combinação de talento musical, personalidade caótica e mistério contribui para a lenda viva, que é o Slipknot. Ao explorar mais sobre ele, entendemos como cada integrante do Slipknot contribui para o som e a imagem única da banda, tornando-os ícones do metal mundial. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para ficar atualizado sobre as novidades do mundo da música e do universo complexo da bateria. Arola. 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 Arola.